Agora vamos fazer aqui uma troca, agora tenho a GoPro aqui no capacete e a DJI ali, claro porque o áudio está a ser captado pelo DJI Mic ali para a DJI, engraçado, mostra ali que tem o side stand, que tem o descanso lateral, será que eu vou conseguir virar assim ou não, mas a moto tem mesmo aspecto de grande mesmo aspecto de grande, de moto grande, não é pesado, atenção, não é difícil de manobrar, mas tem mesmo pinta de moto grande, eu fico com a ideia que a KTM 390, a Adventure, dá-me a ideia que não parece ser tão grande, não tem a frente tão alta, nem nada disso, vamos lá, tenho que lá estar antes das 6h30, eu queria ver se fazia um percurso diferente, não apetecia estar a ir outra vez pelos mesmos sítios, mas por onde é que eu ia de ir, deixa-me virar aqui DJI um bocadinho mais para baixo, com este mount magnético, com este adaptador magnético que eu comprei para a GoPro, consigo aplicar, prender a GoPro em qualquer mount que eu tenha da DJI, daqueles magnéticos, seja qual for, eu consigo sempre aplicá-lo, e isso é porreiro, seja, tenho as duas câmaras que posso prender em qualquer um dos sítios, vamos lá, ui carago, ela bate na câmara, vamos por aqui, carago meu, então, aqui para um trajeto diferente, não sei se a GoPro não ficou muito mirada para cima, estava aqui a bater com a coisa da V0, vou entregá-la e se que eu tiver tempo ainda vou passar nos passos sonoros, falar ali com o... com o Rui Elias, porque por causa deste... desta cena aqui do... ai pá, do pinlock, está-me a chatear aqui o pinlock ser tão... estar solto, pá, não está fixo. Ih, tanto cão, olha um Beagle, ai que lindo, ai que coisa mais linda. Fogo, vai dar aquele painel. Eu acho é que ele, sincronizando com o telemóvel, emparelhando, eu penso que ele que não fica com... com o Android Auto nem com o Apple CarPlay, acho que é um interface qualquer, pá, nativo, nem sei muito bem como é que isso funciona. Porque, por exemplo, a... a grandona, né, o 800, ou o que é, tem mesmo o CarPlay, ou o Android Auto, não sei. Este acho que não tem. Pá, mas está muito porreiro. Eu li as informações do veículo. Que é fixe. As rotações. Ah, tem ali dado para configurar uma espécie de shift light, não é? Para passarmos para a mudança seguinte. Ui, o que é que se passa, meu? Você não anda sozinho na estrada, meu. Então, é assim. Deus me veja. Fogo, tenho que fechar a viseiro. Este capacete está todo marado. Esta parte aqui de cima, faz um cagaçal bruto com o vento. O pinlock está alixado. O óculo... O óculo escuro... Também não... Não dá para... Pronto, tenho que o puxar manualmente. Também está todo fanado. Enfim. Vamos por aqui. Não vou fazer todo o terreno com isto. Também não tenho nenhum sítio onde pudesse ir para a terra. Só se fosse ali ao pé da minha casa, onde eu uma vez fui com a ANC. Porque... Se calhar aí era gás para... Para experimentar. Mas... Não tenho tempo. Não vale a pena estar a... Até porque... O Hugo precisa de... De sair às 6h30, portanto... Oh! Isto é um espetáculo. Isto aqui nestes maus pisos... Pfff... Que brutal! Espetacular! Pfff... Eu ia por ali fora, se eu soubesse onde é que aquilo ia dar. Eu não sei. Estou sujeito a... Eu depois não conseguia voltar para trás. Oh caralho! E também não dá tempo. Bem... Bem jeito de conclusão. Porque... Foi um dia... Um dia passado com esta moto. Mas... Não foi o dia todo a andar. Como é lógico, não é? Foi buscá-la de manhã. Fazer... O trajeto para casa... Agora estou-me a ligar. Estou-me a ligar mas eu não posso atender. Foi fazer o trajeto para casa... Para casa... Sim, para o trabalho, aliás. Foi fazer o trajeto para o trabalho. Ir almoçar a casa. Deu para... Para ter um pouco mais de noção de como é que é a moto. Mas nada de... Não foi um dia inteiro a rolar... E fazer quilómetros. Que até teria sido interessante mesmo. Mas não... Não há... E botes para fazer isso. Ah... Isto é bem fixe. Ela em estrada comporta-se muito bem. É preciso fazer reduções. Que ela aguenta em sexta, na boa. E vai empurrar. E vai empurrar... E agora vamos aqui para um atalho, porque aquilo ali em baixo deve estar o caos, ainda por cima hoje abre ali o Mercadona, uma loja nova do Mercadona, e presumo que aquilo lá em baixo esteja muito complicado, nem consigo ver daqui. Portanto vamos aqui para outro caminho, e ao mesmo tempo também fugimos ali das obras. Eu sinceramente gosto, curto conduzir esta moto, impecável, este som de escape está porreiro, parece que tem um escape de rendimento, mas não é este, é o escape original. Mas tem um som bem porreiro, um ronco. Digo que está bem fixe, não é nada cansativa de conduzir, tirando esta cena aqui do acelerador, mas isto dá para corrigir, isto dá para corrigir, não acredito que o mapa da centralina de injeção tenha sido feito de forma correta nesta moto. Por isso, deixe-me só tender aqui. Aqui por um caminho alternativo, acho que a malta tem medo desta descida, então chegam ali ao cima e parece que estão numa montanha russa, ficam com medo. E ficam ali à espera. Isto é ótimo para andar assim nestas estradas. Talvez a suspensão traseira esteja um bocadinho rígida demais para o meu peso, eu provavelmente ponho um bocadinho mais macia, mais mole, porque nota-se aqui umas cacetadas fortes. Mas de resto, a frente está muito fixe, muito robusta, muito certinha. Este pensa que a estrada é toda dele. Eu gosto da condução desta moto, por acaso é muito divertida, por acaso, bem fixe. Porquê é que esta moto vem toda no meio da estrada? Não estou a perceber. Estes pipocos do escape, foi bem fixe. Bem, agora, se era a moto para mim, eu acho que já no outro vídeo disse, e volto a dizer, é curtida, é divertida, mas acho que não, acho que não era a moto que eu comprava. Pá, não ia tirar proveito das capacidades off-road que ela tem. Pá, não... gosto da condução, gosto do comportamento dela, pá, mas acho... não sei. E ia-me cansar rapidamente disto. Depois falta-lhe muita coisa que eu dou importância para o dia-a-dia, pá, portanto. É uma excelente moto, sim senhor, faz... faz frente às japonesas e às europeias, faz sim senhor. Pá, agora... é um sucesso tremendo porque a relação preço-qualidade ou preço ou custo-benefício é quase imbatível. Com estas características, com este equipamento e por este preço, vocês... E com esta estética, com esta... pá, não encontram assim nada, pelo menos que eu saiba. Por isso acho que compreende-se porque é que é um sucesso tão grande. Pá, e depois é bonita, por acaso esta moto é bonita, compreende-se porque é que tem tanto sucesso. E vai... e vende que nem exijas, não é? Este vídeo nem é... nem serve de publicidade, nem de divulgação porque esta moto não precisa. Ela vende-se por ela própria. Mas há aqui promenores que, pá, não é perfeita. Não é perfeita e esta cena aqui dela... ela em baixas... eu não sei. Peço que engasga aqui um bocadinho. Mas pronto, é o que é. Vá, maltinha! Espero que tenham gostado assim de mais este vídeo, mais este contacto aqui com a... Ah está ela, os eslabancos. Estou em segunda, atenção! Fica toda baralhada em baixas rotações. Mas pronto, vá! Fiquem bem! Vê se esta gente me deixa passar... Unha! Ouviram? Ouviram ela ir abaixo? Qualquer coisa de errado que não está certo. Mas pronto. É o que é. Vá! Fiquem bem! Grande abraço! Até ao próximo vídeo!